Bom dia a todos, estamos aqui na rua 89, entre a 36 e a 37, estamos numa reunião aqui com o subsecretário de obras da Alto Vilela e o grupo aqui para resolver o problema da ponte aqui de Itaipuçu, são várias pontes aqui, tudo bom? O que foi resolvido aqui das pontes? Bom dia a todos, nós vamos fazer uma passagem com aduelas temporárias até que o projeto principal do canal seja executado para atender a demanda da população, porque realmente está muito ruim, a passagem está perigosa, mais ou menos, chega em 30 dias, mais ou menos, eu estou chegando com essas aduelas aqui para poder fazer a nova passagem sobre o canal. Pessoal, desculpa que eu não falei, o Dalton Vilela, ele está representando aqui o secretário de obras Renato Machado, ele é subsecretário de obras e é engenheiro também. Para poder especificar aqui para as pessoas, que muitas pessoas não sabem o que é a duela, você pode informar? Duelas são galerias fechadas, como em formatos de O, que vão ser instaladas aqui, numa largura de 2 metros, mais ou menos. E vai ser em todas as pontes? Todas as passagens, primeiramente em todas as passagens que estão com problema de segurança, e depois a gente vai fazer mais algumas em relação, atendendo a demanda da população, a necessidade da população. E já tem uma data certa para começar a obra? Essa daqui, que eu pedi uma prioridade, a de um carregamento para começar, provavelmente daqui a 30 a 40 dias está chegando as aduelas aqui para começar. Assim que chegar, eu já estou com uma equipe aqui, já iniciando a execução da passagem. E como foi recebida aqui essa informação? Porque as pessoas pensavam em ponte, né? O pessoal entendeu que é uma demanda, que devido à emergência da situação, que o município está correndo atrás de uma solução, mesmo que seja temporária, até o projeto principal do canal ser executado, com as passagens todas estruturadas, atendendo a passagem de barcos, de embarcações embaixo. E, na realidade, é uma medida temporária para poder atender realmente a demanda da população. Tá ok, muito obrigada. Bom sucesso aí na sua obra. Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipu.